Alô, pipocada do Brasil, muito boa tarde, quem quer o cartão breque do Banco Inter? Agora ficou mais fácil, na minha opinião é barril, é barril, por que pessoal? Pipoca sem enrolação, botando pressão Você que tem limite de mil conto, quer um cartão breque? Banco Inter, o povo quer limite, limite o povo quer Não cartão breque com limite de mil, dois mil real, não tem futuro, é barril A não ser que você que tenha um limite de acima de 5, 6, 7, 8, 10 mil, aí sim, compensa, viu? E outra, tem que ter também um restaurante menos perto de você, para você comprar, né pessoal? Isso não é barril também, veja aqui, né, o Banco Inter aí Vai rapaz, que malandro, o povo quer aumento de limite nos cartão, não é um negócio de gourmet Aqui você vai gourmet, olha aí, vai aparecer aí, vai rapaz, que hambúrguer grande Olha aí, ó, doidece, dá para caminhar a barriga, não dá Veja aí, peça dois pratos e pague só um Aí é manteiga da verde do gato, né? Cartão Inter e Breque na assinatura atual Assinatura índia do gourmet é o plano anual, né? Pessoal, veja só o que eu vou fazer para você ver Eu moro aqui em Pernambuco, veja só, ó, em procurar restaurante Olha aí, deixa aqui carregar, veja aí Ó, o primeiro restaurante que apareceu ali disponível é o Chico da Carne A 1.516 quilômetros de onde eu estou Eita, aí a manteiga derreta, né pessoal? Quem mora perto desse restaurante, tudo bem, vale a pena Se você tiver um limite bom também, viu? Se tiver limite de 1.000 contra 2.000, nem cedo o dedo, quer perder tempo, viu? É barril, na minha opinião é barril aí Você que tiver limite pequeno E aí tem que ver se tem restaurante perto de sua residência Porque se não tiver, foi igual aqui Para mim, ó, a manteiga derreta Porque eu não vou atrás do restaurante a 1.522 quilômetros É pertinho, né? Aí a manteiga derreta é barril Aqui nesse caso, aqui tem as categorias das comidas Tem que buscar também, deixa eu ver aqui se tem em Caruaru Pepaco fazendo tudo ao vivo É, pessoal Deixa eu ver se aqui em Caruaru tem Pode ser que tem, né? Vamos ver Olha aí, pessoal Aqui em Caruaru não tem restaurante Deixa eu ver Restaurante Vamos sentar o dedo Vamos sentar o dedo Restaurante Dá errado aqui Assim a manteiga derreta Né? Vamos ver se aqui Apareceu aqui, né? Vamos ver se aqui em Caruaru tem restaurante, né? Né? É Apareceu esses daqui, ó Estrarante Caruaru Eu vejo que tem Tem não Aí, pessoal Só aparece a 1.500 quilômetros Da onde eu tô Aí a manteiga derreta É barril, é barril, é barril, é malandro Tô fora, viu, pessoal? Você que tiver aí um limite de 1.000, 2.000, quanto? Não compensa fazer, viu? A não ser que você tiver um limite acima de 5.000 reais E pesquisar o restaurante se tem perto da sua casa Pra aderir o plano Pra conseguir esse cartão black, né, pessoal? Aqui tá as condições, ó Coma bem, né? Pagando menos Mas isso se tiver Se tiver Restaurante perto de você, né? É O pigway para o cartão Banco Inter É 1% de Da fatura de cashback É sensacional Se você tiver um limite de 15.000, 20.000 Aí o cashback de 1% Aí fica bom, viu? Aí é só manteiga na venda do gato Caso contrário Aqui é só pra quem te limitar Né, pessoal? Agora, se quando tivesse o pigway Do cartão Aumentasse o limite Aí, ó Nós assinávamos embaixo, né? Mas você que tem limite de 1.000 real O Banco Inter Tá mais engessado do que Não sei o quê Tá engessado o Banco Inter Referente ao aumento de limite É ou não é, pessoal? Teve aí um pigado Que aumentou um aqui Tá ali Mas acabou-se O Banco Inter Tá travado no tempo Não só ele Como o Bolsonaro E outros bancos também aí Digital Até o C6 Bank Também não tá mais Aumentar o limite Mas pra ninguém Bico seco mesmo aí Pra aumento do limite Desses cartão Inclusive o Banco Inter Agora essa propaganda de comida aí Pra conseguir o breque Eu acho que é barril aí Inclusive pra quem tem limite baixo Certo, pessoal? Quem tem limite bom E tem restaurante perto Vale super a pena aí Ter um breque aí Do Banco Inter Porque tem cashback De verdade Certo, pessoal? Fica um alerta aí Quem tem limite de 1.000 contra 2.000 Não vá se arriscar aí E sentar o dedo não Você vai pagar esse plano aí De 300 reais por mês A assinatura gourmet Ela é Ela é 350 por ano Você vai pagar por mês 35 conto Mas se você tiver um cartão só De 1.000, 2.000, 3.000 reais Não compensa aí Porque se você vai ficar com Um cartão black de 3.000 Você vai pagar E a noidade do cartão black aí Aí a manteiga derreta Né, pessoal? E a noidade desse cartão Parece que é 80 e pouco real aí Do cartão black Com limite de 2, 3, 4 mil reais Não compensa de jeito nenhum É o pipoca que fala a linguagem do povo Se liga aí Nesse banco índio, pessoal Cuidado Você que tiver limite baixo aí E não tiver restaurante perto Se liga aí Pra não cair Nessa Esparrela Valeu, pessoal Até o próximo vídeo É o pipoca mais pipoca do Brasil Aqui sim Vai Fala a linguagem do povo Obrigado, Brasil Que senta o dedo no lacre Compartilhe Vamos pra frente Porque atrás vem gente Querendo pegar a gente Obrigado você que deixa Aquele lacre monstruoso Obrigado, Brasil Cuidado Se você ver que compensa Senta o dedo Se ver que não compensa Deixe do jeito que tá mesmo Valeu, pessoal Até o próximo vídeo